Olá pessoal, estamos com esse Lenovo Yoga 520. O cliente alega que ele estava usando, aí desligou o aparelho, depois disso o aparelho não ligou mais. Quando a gente conecta o aparelho aqui na fonte, ele dá o consumo de carregar a bateria, 75, é um consumo alto, apesar que já trava nele logo, o certo seria subir gradativamente, então eu acho que é o consumo de carregar a bateria, eu ainda não abri o equipamento. Não sei se o equipamento é mexido, porque não fui eu que fiz versamento. Então vamos fazer a desmontagem do aparelho, e assim que eu desmontar eu volto a mostrar. Vamos ver se vai dar reparou ou não. Apertando o botão power aqui, não muda nada. Fica sempre nessa variação, e o máximo que ele chega é 80, e não muda nada. Então vamos fazer a desmontagem do aparelho, é um aparelho que já está faltando parafuso, pelo que eu vi, então vamos fazer a desmontagem, e assim que eu terminar eu volto a mostrar. Então pessoal, fiz a desmontagem aqui do aparelho, tá? Aparentemente eu não vi sinal de mexido, não tem sinal de mexido na BIOS, já tirei a bateria aqui para poder mexer com uma pinça metálica, só que eu vi isso aqui, ó, um capacitor aqui, ó, completamente oxidado. Provavelmente é ele que está em curto, não está deixando o aparelho ligar, tá? Não, está até soltando, né, essas oxidações. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o restante da desmontagem, né, para olhar do outro lado da placa também, se não molhou, alguma coisa assim. Vou fazer a medição desse capacitor para ver, e assim que eu tiver uma posição aí eu volto a mostrar, tá? Olá pessoal, eu fiz a troca dos capacitores, tá? Eu coloquei uns maiores, depois que eu tirei aquele oxidado lá, eu vi que a trilha também estava oxidada, tá? Eu olhei a placa, a placa aparentemente não está oxidada, nem do lado, nem do outro. Já fiz a limpeza, fiz a troca da pasta térmica, tá? Então, aparentemente aí o aparelho está ok, ainda estou fazendo os testes nele aqui, né? A áudio, a internet ainda está funcionando, né? Funciona normalmente. A bateria também está carregando, eu fiz o teste. Aqui a diferença de consumo agora, ó, quando a gente conecta. Olha lá, a diferença de consumo que tem que dar quando está carregando a bateria e quando o aparelho está funcionando, né? Então, o consumo aí é bem mais alto. Eu vou isolar aquela parte lá que eu coloquei os capacitores, porque a trilha está corrompida, está corruída, né? Devido à oxidação, então para não aumentar ou não passar para a parte dentro da placa, eu vou isolar ela com fita isolante líquida, mas, aparentemente, o aparelho está ok. Vou dar esse reparo aí como concluído, mais um concluído aí com sucesso. Então, pessoal, vamos filmar esse Acer aqui. É um Acer Aspire, né? Deixa eu só olhar o modelo dele aqui. É um N18C1. Um aparelho bem comum, né? De oitava geração, né? Com uma plaquinha de vídeo até, mais ou menos. Qual que é o defeito dele? E a gente fez a limpeza, a gente alega que fez a limpeza dele. Fez a limpeza com a bateria desconectada. Segundo ele, fez tudo certo. Na hora de montar, já tinha conectado a bateria. Por algum acaso, bateu uma chave, segundo ele, próximo ao processador. Após isso, o aparelho não liga mais. Quando a gente conecta a fonte assimétrica aqui no aparelho, ele dá esse consumo aqui. Quem já acompanha ele há muito tempo sabe que esse consumo não é bom, não é boa coisa. Ou o próprio processador está bichado, ou o PCH, nesse caso aqui eu acho que é integrado ao processador, ou o SuperIO. Pode ser outra coisa? Pode, mas é difícil. Seria melhor se fosse um curto grande, aquele curto que acende aqui tudo. Esse consumo aqui só, quando conecta, não é bom senão. Então vamos fazer a desmontagem aí do aparelho. Assim que eu desmontar, eu volto aí a mostrar para a gente ver o estado que está o aparelho. Então, pessoal, desmontei o aparelho aqui. Agora eu estou tirando aqui a parte do radiador, do dissipador de calor. É o cliente deixou a bateria desconectada, tá? Isso é bom, ajuda. Se tiver um curto aí na placa, não prejudicou mais, né? Talvez a bateria estava carregada. Então ele deixou desconectada, isso aí foi bom. Então eu estou tirando aqui. Como eu vi aqui que perto do processador tem o SuperIO, lembra que eu falei que poderia ser o SuperIO? Vamos ver. Já estou muito, né? Abriu para fazer a limpeza e não trocou nem a pasta térmica. Essa pasta térmica aqui é original do aparelho, olha aqui, o estado. Ou seja, abriu para fazer a limpeza e não fez limpeza nada, né? Se tivesse tirado só o cooler, beleza. Quem for fazer a limpeza no aparelho e quiser limpar só o cooler, tira só o cooler. Não tira aqui. A partir do momento que você tira aqui, você tem que trocar essa pasta térmica. Essa pasta térmica não serve mais, tá? Então vamos ligar aqui para a gente ver se esquenta alguma coisa. Mas, para falar a verdade, eu não tenho muita esperança nesse aparelho não, tá? Provavelmente ou é o SuperIO ou é PCH. Vamos ver. Não, nenhum dos dois não está esquentando. Pelo menos não visivelmente. Não, nem visivelmente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o termovisor para ver se tem alguma coisa em curto, tá? Não vi nada esquentando aqui, nem visivelmente. Vou pegar o termovisor, vou limpar isso aqui, essa pasta térmica aqui em cima. Vou pegar o termovisor e vamos ver. Então, pessoal, eu tirei a placa aqui do aparelho, tá? Conforme eu tinha dito aí, a parte que está esquentando aqui é o CI de 3,5V, tá? Que é esse CI aqui, que é o PU401, tá? Esse CI, quando ele esquenta muito, assim, quando você liga, tem duas possibilidades. Ou ele está queimado, que é raro, tá? Acontece, mas é raro para ele esquentar. Geralmente está em curto total. Ou, né, se você tem um curto aí no PCH ou no SuperIO, tá? Nesse caso aqui, pelo que eu percebi, é o SuperIO. Por quê? Quando eu injeto tensão ali naquele LDO3 ali, no pino 3 dele, que é 3V, né? Quando eu injeto tensão lá, o que que esquenta? Injetei 3V lá, o que que esquentou? Esquentou o SuperIO, tá? Como eu havia dito. O cliente falou que bateu a chave perto do processador, né? O SuperIO está bem perto do processador, então é uma possibilidade. Então, vamos fazer a troca aí desse SuperIO, tá? Vamos ver se eu acho um aqui na sucata, tá? É um SuperIO que eu prefiro achar ele em sucata, se a gente tiver. Essa aqui é uma placa bem comum de ter em sucata, que é uma placa bem problemática. Então, vou ver se eu acho ele. Porque eu prefiro achar ele de sucata, porque ele é um SuperIO gravado, tá? Então, eu prefiro achar ele de sucata aí do que pedir um novo. Vou ver se eu acho ele aqui. E se eu achar, eu volto a mostrar. Se eu não voltar a mostrar, é que eu tive que importar o componente aí, infelizmente. Então, pessoal, eu fiz a troca do SuperIO, tá? Porém, vamos ter que pedir outro SuperIO. Fiz a troca, o consumo caiu, né? Porém, como eu já havia dito, esse SuperIO, ele é gravado, tá? Ele não está aceitando a gravação aqui que a gente está tentando fazer, tá? Sempre está dando erro de comunicação. Pode ser que já era um SuperIO... Por ser um SuperIO de sucata, aqui, ó. Ele já está danificado, né? A parte da gravação dele, né? Mas mesmo com ele, ó, não liga, tá vendo? Fica em 0.4 agora. O bom é que não esquenta mais, tá? Ou seja, o 3,5 está funcionando normalmente. Aqui, ó. Agora eu tenho 3,5 volts, ó. Olha lá. Tenho 3... Aí, 5 aqui, né? Olha aí. Olha lá, 5 volts. E de cá, né? 3 volts, ó. Agora eu voltei até 3,5 volts nas bobinas certinho, tá? Coloquei, montei o radiador porque teve uma hora que ele chegou a ligar, tá? Mas não deu imagem. Então, eu consegui um SuperIO dessa placa, né? Uma placa um pouco diferente, mas o SuperIO é o mesmo. Porém, ele não aceita, né, a gravação, né? A gravação a gente solta o fio aqui e grava direto. Ou grava com a Verti A9. Nenhuma das duas gravações ele aceitou, né? Então, o que vai ser feito? Vai ser passado aí o... Vai ser pedido, né, o SuperIO, se o cliente quiser esperar. Esse SuperIO eu vi que tem numa loja no Brasil, então é fácil, chega rápido. Vai ser passado aí pro cliente, se ele quiser esperar, né? Vamos pedir um SuperIO novo e colocar, visto que esse aqui não aceita a gravação. Ele sempre dá erro aí na hora de tentar gravar e mesmo com ele não liga, né? Mudou o consumo, parou de esquentar, parou de aquecer, mas continua sem ligar, né? Devido aí, provavelmente, ao software que tá agora dentro do SuperIO. Eu até achei o software pra gravar, mas o SuperIO não tá aceitando gravação. Provavelmente ele tá danificado também, mas é o único que eu tenho, então não tem outro. Então vamos pedir aí um novo. Aí assim que chegar esse novo, a gente volta a filmar. A gente volta a mostrar provavelmente aí em outro vídeo esse aparelho. Então, pessoal, continuando aquele vídeo lá, o cliente, aquele lá o cliente vai aguardar, tá? SuperIO já gravado, já fizemos o pedido. Agora eu tomo com esse Lenovo aqui, é um Legion Y540, tá? Outro defeito colocado pelo cliente, né? Aquele lá, o cliente foi tentar fazer limpeza, né? E, né, matou o aparelho. Esse aqui também, só que esse aqui o cliente não foi tentar fazer limpeza, vai mexer com atualização de BIOS. Gente, BIOS só se atualiza se tiver algum problema. Ah, porque saiu uma nova versão no site. Não mexe. Tá funcionando certo, tá tudo quietinho e tal, não mexe, entendeu? É, aqui, ó. Qual que é o problema aqui agora? Você liga ele, né? Liga ele na fonte. Tá ligado as duas em paralelo? Porque o Notebook precisa de 11 amperes pra funcionar. Consome muito. Por ser um gamer. Ó, você liga. Ó, às vezes ele liga e desliga. Viu que ele ligou, desligou. Às vezes ele liga e começa a inicializar, mas não dá imagem, tá? Fica rodando lá, desliga, reinicia, desliga, reinicia e não dá imagem, tá? O cliente alega aí que ele foi mexer na BIOS, né? Vamos ver aí, vamos desmontar ele. Eu não desmontei ele ainda, não foi o que eu fiz o orçamento também. Então, vamos desmontar ele aí, né? E ver o que o cliente fez. Espero que ele tenha mexido só na BIOS mesmo, tá? Vem aí. Vamos desmontar ele assim que eu terminar de desmontar, eu volto a mostrar. Então, pessoal, fizemos a regravação da BIOS, tá? Deu uma verificada geral na placa, tirei aqui. Tá com a pasta térmica original, ou seja, nunca foi feita em empesa, né? Aí eu montei novamente, porque pra tirar... Por que que eu tirei? Porque pra mim tirar a placa daqui, os coolers tem esses parafusos aqui, ó. Então, só tira os coolers, né? Se tirar o dissipador, né? Não é mais fácil tirar os coolers. Então, fiz a gravação da BIOS, tá? Achei o arquivo aqui no VinaFix. Aqui, ó. Primeiro arquivo aqui, pelo modelo da placa. Eu tirei a placa pra olhar se tava mexido, né? E pra ver se não... Ver o modelo certinho da placa, né? Essas placas é ruim, porque o modelo é tudo do outro lado. Então, baixei aqui a BIOS, tá? Achei a BIOS no VinaFix. Gravei. Agora vamos ligar pra ver, né? Se vai funcionar ou não. Ligou. Vamos ver se... Olha lá. Consumo. Vamos ver se vai dar imagem. Ligar ele já tava. Ligando ele já tava, né? Ele tava dando imagem. Funcionou. Tá dando uma mensagem aqui falando que o adaptador não é o original, né? Mas é porque tá ligado na fonte assimétrica. Aparentemente funcionou. Então, agora o que a gente vai fazer? Vou desligar. Vou fazer a limpeza, né? Daqui, que não tinha feito a limpeza ainda. Fazer a limpeza do radiador, do dissipador. Fazer a limpeza dos coolers. Montar, né? Colocar o sistema do cliente que tá no SSD. Reencaixar tudo que tá desencaixado, né? Que eu deixei tudo desencaixado aqui só pra testar. Aparentemente deu certo, né? Vamos ver se vai reconhecer a placa de vídeo certinho. Vamos ver se vai reconhecer tudo. Mas aí agora eu só vou mostrar depois da limpeza e depois de já montado. Então, pessoal. Liguei aqui o aparelho, tá? Ainda tá sem a tampa, tá? Ainda tem que fazer algumas coisinhas. Mas vou dar como concluída. O aparelho já tá ligando normalmente, tá? Ainda tá com o sistema do cliente, né? A bateria tá descarregada. Eu tô esperando ela aqui carregar um pouquinho. Então, ainda tá em 0%. Eu tive que colocar o carregador do cliente devido ao tamanho dele, tá? Muito grande. Então, a fonte não consegue aí carregar. Então, vou deixar aqui agora carregando. Ainda tá em 0%. Assim que ele carregar aqui, né? Eu vou fazer os testes certinho. Eu já percebi aqui que ele tá detectando a placa de vídeo normal. Aparentemente tá tudo ok, tá? A única coisa aí que o cliente perde, né? Quando faz regravação de Bios, né? Geralmente é a chave do Windows original que vem na Bios, né? Então, mas fora isso, pelo que eu vi aqui, tá tudo funcionando. Então, vou dar esse reparo aí como concluído, tá? Então, mais um reparo aí concluído, né? Vou fazer os testes aqui, mas aparentemente aí tá tudo ok. Tchau, tchau.